Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou o meteorologista Estel Cias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Na capa de Metsu.com, corrente de ajuda pelas enchentes, agora tem Pix oficial, você pode colaborar, qualquer quantia é muito bem-vinda, ajude os afetados pela enchente, você encontra tudo em Metsu.com, a previsão de tempo, de clima, monitoramento, é só acessar. Esse vídeo é para alertar os rios, que agora começam a ter impacto maior na metade sul do estado. Esse é o terceiro episódio de chuva volumosa deste mês de setembro, o primeiro afetou o Nordeste Norte e Nordeste Gaúcho, o segundo a metade sul, já conchei alguns rios importantes da metade sul, e este terceiro evento do mês de setembro, que começa sob uma influência maior do fenômeno climático, é o Ninho, que ainda está se intensificando, traz preocupação. Já expliquei no vídeo da semana, nós teremos inicialmente uma frente fria associada a um ciclone, depois uma frente semistacionária, por fim, um centro de baixa pressão atmosférica vai deslocar a chuva, e tudo isso acontece entre a segunda e a quinta-feira, basicamente. Já nesta segunda-feira a chuva começa lá pelo extremo sul, de terça para quarta se espalha, na quinta-feira já se afastando, falando de Rio Grande do Sul. Então olhando aqui os mapas, diversos mapas de projeção de volumes, de precipitação, vamos começar pelo americano, de 10 a 20 de setembro, mas grande parte desses acumulados, desses 10 dias, acaba acontecendo até o dia 15, então leva isso em consideração. A solução GFS concentra muito aqui esses volumes mais excessivos, de 150 a 200 milímetros, no sul gaúcho, então desde a região dos arredores do Chuí, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, em direção a Pelotas, Rio Grande, uma outra faixa em vermelho na casa de 100 milímetros, e também 100 milímetros na casa do centro e leste do estado, e pegando também áreas afetadas pelas cheias. Avançando aqui para a projeção do modelo canadense, ele amplia essa área de volumes maiores, que é o que a gente acredita e avelia que vai acontecer pela natureza dos fenômenos que irão afetar o Rio Grande do Sul, e é preciso ressaltar que além da chuva volumosa, há risco de temporais isolados, com vento, com raios, com queda de granizo, esses volumes aqui em 4, 5 dias podem ultrapassar a média histórica e até dobrar, porque se a gente for ver Santa Vitória do Palmar, a média histórica do mês de setembro é de 97 milímetros, se projeta 200, 250 milímetros, então quase 3 vezes a média histórica de setembro. E temos que levar em consideração que já choveu nessas áreas, os arroios e rios estão altos, a Lagoa dos Patos está recebendo toda essa água do Taquari, Caí, Sino, Jacuí, então a Lagoa dos Patos está mais alta, pode ter vento ao longo da semana, e isso agrava o risco de cheia aqui nos arredores da Costa Doce, entre Pelotas e Rio Grande, os canais que ligam aqui Pelotas, perspectiva também para o Rio Jaguarão, muita atenção ao Rio Quaraí, Piratini, Ibirapuitã, Ibicuí, o próprio Jacuí também recebendo chuva, o Rio Camacuã, então são diversos rios da metade oeste e sul do estado, com situação de risco de cheia, e a gente está falando em rios, porque tem arroios, tem impacto também nas áreas urbanas, porque haverá momentos de chuva forte ao longo da semana, na medida em que todos esses fenômenos vão acontecendo, haverá esse reforço da instabilidade ali de terça para quarta-feira, então as áreas urbanas têm esse risco de alagamento, em razão dos períodos curtos de chuva muito forte que podem acontecer, e ampliando esse impacto no rio, e do meio para o final da bacia do Rio Uruguai, também a gente tem essa projeção de volumes altos de precipitação, com um impacto talvez maior até mesmo aqui no Uruguai, e mesmo em Uruguaiana. A região metropolitana de Porto Alegre está em uma faixa de 100 milímetros, acumulando esses dias, mas também poderemos ter temporais, aqui entre a quarta e a quinta-feira especialmente, então muita atenção a esses rios. Revoluindo aqui para o modelo alemão Aiko, esse tem uma solução um pouco mais extrema, colocando essa faixa aqui, mais ou menos na altura de São Cepé, indo até Camacuã, São Gabriel, volumes até de 300 a 400 milímetros, tem uma mancha aqui mais extrema no seu centro, uma área maior em marrom que seria de 200 a 250 milímetros, e também concentrando nessas áreas aqui do oeste, centro e sul do estado, pegando aqui também parte do litoral, Tavares, Mostardas, dentro dessa área, Rio Grande, dentro dessa área de chuva volumosa. A saída do modelo europeu, somando esses dias, coloca uma solução parecida. Então, o canadense, modelo alemão e o europeu, tem uma projeção muito parecida da área de chuva mais volumosa, e com acumulados excessivos em áreas onde já choveu, tem a Serra Sudeste também, que já teve bastante chuva, sol encharcado, as estradas rurais, muitas áreas provavelmente intransitáveis, devido ao excesso de lama, de barro, e essa preocupação especialmente com as cheias em rios importantes da metade sul e oeste do estado. Então, eu te convido a acompanhar os materiais, os alertas, que nós vamos disparar ao longo da semana, monitoramento nessas redes sociais e todas as atualizações em metesul.com. Então, vamos lá.